No Vale do Jequitinhonha, um homem foi assassinado dentro de um restaurante, isso foi em Divisa Alegre. Segundo as informações, uma pessoa chegou armada no estabelecimento e fugiu depois de cometer o crime. Aí, o Fantônio Pê está chegando com informações. É, Fantônio, a violência é pra todo lado, né? A polícia de Divisa Alegre e também de Pedra Azul, as duas cidades, se uniram pra poder tentar esclarecer esse crime. O que se sabe é que um cidadão armado chegou a um estabelecimento comercial, um restaurante, e matou a tiros o cidadão Diene de Jesus, São José, de 23 anos. Não se sabe ainda, não foi divulgado pela polícia a motivação do crime, mas a vítima foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. Ao fazer a pesquisa sobre a vítima, sobre a vida da vítima, a polícia descobriu que ele tem passagens por crimes de homicídio, porte legal de arma, fulto, roubo, uso e consumo de drogas, também calúnia, ameaça e incêndio. Essas são as circunstâncias que envolvem esse crime de homicídio. E, evidentemente, a polícia vai constar e vai esperar que as pessoas façam a denúncia através do disco de denúncia 181, do 197, do 190, pra ajudar a esclarecer esse crime. Fantônio, com você, ô Necomedes. Fantônio, peço para o balanço geral, você ia falar, né, Fantônio? Fantônio, peço para o balanço geral. Você ia falar isso, não era, Fantônio? Ó, Fantônio, você não fica com ciúme, não. Você também é um tesouro que Deus me deu para cuidar aqui, tá? Eu falei isso para você pessoalmente ontem, até porque eu fiz a declaração para Gisele, daqui a pouco... E o Vitor também, né? Ah, mas ele não gosta de aparecer, Fantônio? Como é que eu vou fazer a declaração para quem está ausente? Chame ele aí na frente, que eu vou falar que ele é um tesouro também que Deus me deu. Você também, Lamonier? Para de ciúme. Todos vocês são tesouros que Deus... Vem cá, aparece, aparece. Ele falou ontem, para de me chamar na frente da tela, que eu vou cobrar royalties. Vê se nós mexemos com petróleo. Royalties. Vai não, ele falou ontem que fica todo tímido. Fantônio, beijo no seu coração. Obrigado, meu amigo. Eu, Fantônio, peço e Vitor Cui. É, a gente vai tentando quebrar, porque é muita tragédia.